Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje eu tô com a consciência meio pesada desse vídeo Porque o que eu vou fazer hoje nesse vídeo aqui É algo que mankiller odeia, cara Mas é uma das coisas mais, como é que eu posso dizer, mais divertida do lado de sobrevente E normalmente você só precisa de um duo pra conseguir se divertir dessa forma que eu vou fazer hoje no vídeo aqui Bom, isso irrita demais killers Teve uma partida ali em específico, eu gravei duas, tá? A segunda partida em específico, o killer simplesmente largou tudo que ele tinha na partida Ele tacou um foda-se pra partida Pra me focar e garantir que o cara que fez isso na partida morresse Bom pessoal, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like pro seu comentário Já fiz esse tipo de vídeo muito tempo atrás, já tem uns bons meses Mas eu gostaria de trazer de novo aqui, tá? Pro pessoal mais recente do canal e tudo mais, tá? Bom, vou falar rapidamente dos dois perquezinhos Que são só esses dois perquezinhos que a gente precisa, né? E bora pro vídeo sem mais enrolação Vamos lá Buildezinha na tela Vocês já entenderam o que eu tô levando, né? Vocês já entenderam Acho que eu não preciso explicar esse combo Ou eu preciso? Bom, eu vou explicar rapidamente pro pessoal que é mais leigo Pessoal que é mais iniciante O que que isso daqui vai fazer E o quão isso daqui vai ser irritante pro lado do killer Bom, primeiro a gente tem aqui esse perk Que já é por si só, já é um perk chato Certo? Se você utilizar ele pra trollar o killer de fato Certo? Quando a gente entra no armário E fica dentro dele por 3 segundos A gente carrega esse perk Saindo com tudo do armário Ou seja, de forma rápida Não daquela forma lentinha De forma rápida E o killer passar muito próximo desse armário Perdão, eu tô meio gripado Ele vai ser stunado Simplesmente ele vai ser stunado E eu ganho ali uma exaustão de 40 segundos aqui no nível 3 Mas não só isso Só stuná-lo não basta A gente quer trollar um pouco mais Então o que que vai acontecer? A gente vai levar também a granada de luz Que é o próprio perk do Leon Quando a gente entra no armário Após ter feito um gerador 50% A gente aperta um botão de ação Que no caso é o E E crafta uma granada de luz Então simplesmente a gente entrou dentro do armário Craftou a granada Tem o perk head on O killer passou perto do armário Vai tomar stun E vai tomar esse perkzinho aqui de granada também Pra ficar cego e stunado E cara, tilta demais os killers Isso daqui, tilta demais Bom, essa é que eu chamo de Build insuportável pra killers Mas muito divertida pra sobreviventes Por favor, não façam isso Quando eu estiver jogando de killer, tá? Por favorzinho, eu imploro, tá? É muito chato, cara É muito chato É tiltante Bom, então é isso, pessoal No vídeo de hoje Deixa o seu super No caso, o seu valeu aí Se for possível, tá? Clica no coraçãozinho ali do valeu Se for possível Você ajuda monetariamente esse canal Ou se não torne-se membro Você também ajuda por apenas 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 3 reais Vocês ajudam esse canal Demais aqui Se tornando membro, tá, pessoal? Ou se não Segue lá na Twitch No Instagram Pra gente trocar uma ideia E tudo mais Tá tudo na descrição aí Fechou? Grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de maior sempre Vocês são maravilhosos Eu amo todos vocês Que estão aí do outro lado Valô, falou e eu Ui Tamo junto Bora, Carlinhos A casa da mamãe Não gosto muito Da ambientação desse mapa Mas isso ok, hein Ó Tipo assim, ó Tô nesse locker aqui, ó Passa aqui Pá, GG Bom Só não me engano Tem um gerador lá, mano Eu acho Não sei Fazer aqui, ó Fazer aqui, pô O que ele tem aí? Bora Ó, já botaram um boom ali, já Círculo muleta ativa Ih, é Legion, velho Só sai, velho Eu vou aqui, ó Vou pra esse coisa aqui, velho Do lado do boom eu tô Tá Ele tá vim, tá vim, tá vim, tá vim Tá vim, tá vim Tá cego, tá cego, tá cego Tá cego Tá comigo Já deu certo, já Já pode fechar o vídeo Ele só simplesmente disse assim Ó, vou embora Foda-se Vocês dois aí Vou embora Vou embora Nossa, o bom é que ele ainda tava no poder Tá ligado Meu Deus Que isso? Meu Deus, cara Eu tô pegando quase outra flashbang aqui Essa ele não esperava Porque ele foi seca em mim Não, ninguém espera um redão, velho Assim, de outro cara Carlinho, solta o gen rapidão Solta, 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 solta Calma Ó, ele tá demorando pra arrancar Ele tá escolhendo o gen ou coisa Não, lá vem Ah, tá Ah, é verdade Lá vem, lá vem, lá vem Tá voltando, tá voltando Eu vou me separar de ti Porque ele vai usar o frenzy Ah, separa Ó, ele deu pop Ele deu pop É, tem pop Deu frenzy Corre por mais longe possível, velho Pra mim pegar esse gerador de novo Pegou, pegou Pegou, não pegou Ele tá vendo em mim, tá vendo em mim Eu tô muito longe, velho Ele não vai chegar em mim Ah, voltinha ali Ele ia se tocar Ah, não cai Tá na pallet, tá na pallet, tá na pallet Tá na pallet, tá na pallet Vai me pegar Ele tá olhando Ah, ele deu Saiu, sai do frenzy Pegou, pegou, pegou Aê, caralho Meu Deus Ah, ele vai te chutar Ele vai te chutar, velho Ele tá falando Ele tá indo em ti Eu tô indo pra casa Eu tô indo pra casa Ele tá comigo Ele tá comigo Ele tá em ti Tá comigo Ah, ele me pegou, velho Nossa Por que fez isso, velho? Eu não entendi Eu posso plantar o risco teu também Faz aonde? Ele tá comigo Aqui em umas pedras Do lado da casa Ah, boa Nice Ó, vou entrar no armário aqui Pera, 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 pera Ah, eu tô Não, não, não Bateu, bateu no frenzy Relaxa, relaxa Eu tô exausto Eu tô exausto Eu tô exausto Calma Já me reseta Já me reseta Que aí a gente chama ele no frenzy Sim, sim, peraí O foda é que se ele te acertar um frenzy Ele sabe que eu vou estar dentro do armário Porque vai bater o coração Bate o coração Dentro do armário também Pra ele Calma, eu tô exausto Eu não consigo dar head on exausto Tem o flashbang? Tem o flashbang, tá aqui, ó Só que eu preciso dela Tô 60% ainda pra fazer um gen Preciso fazer mais um pouco de um gen Ó Tá aqui, peraí Tô aqui, tô aqui Tá, ele usou o frenzy Ele usou o frenzy Tá batendo gen Agora ele vai me ver Agora ele vai me ver É, não deixa ele dar o frenzy em ti Ele tá em mim Tá em mim Tá correndo Não dá Não vai dar certo Ele sabe que eu tô aqui Vai, 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 vai Ele sabe que eu tô aqui Ele sabe que eu tô aqui Agora Toma Ele sabia que eu tava ali, velho Em vez de você ele foi Caralho, ele tá puto, mano Ele vai ver em mim, velho Ai, porra Bocaí Ele vai quitar, ele vai quitar Ele vai quitar Ele vai quitar Quitou, quitou, quitou Filha da puta Quita Carlinho, não seja tóxico Velho, eu tô, eu tô tiltando o meu main, cara Meu Deus Meu Deus Ele deve estar pensando assim Mas que caralho, mano Porra, nossa Esse Dead Raiders, filha da puta Cara Calma, calma, calma Não, não, quero, não quero Não vou usar, não vou usar Tá, tô no diretor aqui da casa Calma, eu tô aqui dentro da casinha porque era... Ah, toma mais um Toma um redão Toma um redão de novo, velho Toma Toma Opa, e aí, guys Ele foi no gen, ele foi no gen, ele foi no gen Nossa, mas pegou tipo no limite o redão, tá ligado Ah, terminaram do outro lado, velho Deixa eu me curar aqui Eu tô uns 70% pra pegar flashbang Ah, acho que é Já era, já era Ah, ele desistiu Moede, moede Ele desistiu, ele Não, não, ele desistiu, ele desistiu 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 Coitado do Lidio, velho Vem cá, seu filho da puta Vem aqui, caralho É o meu main, Carlinho Não fala assim nele Vambora, vambora Vambora, vambora Deu, deu, deu Faz uns pontinhos aqui de reset Ah... É só dois, pô É só dois Já era, perdeu Bora pra próxima Bora pra próxima Tá rodeando, tá rodeando Peraí, peraí, fica aí Fica aí Fica aí Calma, calma Nossa, ela tá perdida, cara Aí Foi, foi, foi Foi Tá vindo, tá vindo, tá vindo Agora Boa Toma Segou, segou É Agora tá puta que o tigre Tá puta agora Uia O zoinho já subiu, já Já ficou tipo, ah que nojo Caralho, ela tá muito puta, velho Ela tá muito puta Tá cega, tá cega Tá cega, tá cega Na 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 Só vaza, só Só vaza, só vaza 2k Que legal Senão vai flopar Vai ser um killerzinho de teleporte Igual a Samara Só que em locker Basicamente Ah Ok Boa, deixa eu fazer esse totem aqui Que eu tenho missão de totem Que eu não fiz até agora, velho Tomara que a Lauren deixou Que não vai dar muito ruim Eu acho que eu conheço essa claudete aí Fechou Nice Deixa eu ver se eu consigo pegar algum armário aqui, velho Ó Ó Ó Tem esse armário aqui que é bom também Ó O cara tá Entrou no armário Ah tá, ele usou DS Ele usou DS Ele tunelou Ó, ó, ó Cê entrar aqui Isso, boa Vem reto Vem reto, vem reto Carlinho, bota a cara, Carlinho Chama ele, chama ele, Carlinho Toma, calma, calma, calma Carlinho Caralho, ele tá muito... Agora que ele voltou a... A game suíço dele, velho Ele vai quebrar a janela Nice Ok, ele saiu de mim, saiu de mim, tá? Saiu de mim Fiz outra coisa aqui Tô no gerador Tá, fica no gen, eu tô fazendo gen aqui Ué, cadê o gen da construção principal, velho? Não tá aqui? Tá todo mundo aqui, velho Calmou, calmou Voltei pro gen Ele quer a Meg Ok, vai tunelar a Meg então Tá Opa, ele tá em mim Ele vai achar que vai em mim É, eu tô do canto no mapa, velho Bem longe Ah, tá Beleza, ele tentou dar um predict aqui Ele tá comigo, ele tá comigo Ok Show Eu vou chamar ele pra ir aí Beleza Me diz quando tu tiver quase chegando aqui no canto Que eu tô no gen Vai, 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 vai pra louco, vai pra louco É só girar, é só girar, pera Só girar, só girar Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Pera aí, calma aí Calma, calma, calma Calma, ele perdeu Ae Boa Boa Toma Vai, vaso, vaso, vaso Ele espregui na parede Ele espregui Ele espregui Ele tá ficando puto, cara Tá ficando bravo Porra, duas vezes Ele tá comigo Ele tá comigo Ele tá comigo Ele tá comigo Ai, quase, velho Perdi a visão dele por um segundo Ele tá comigo ainda Tá exausto ainda? Tô, tô exausto Cadê ele? Tá lá Tô infinitando ele na construção principal aqui, velho Ah, não Tu vai conseguir mais um pulo, eu acho Eu consigo mais um pulo, eu consigo mais um pulo Ah, mentiu, cara Que tu conseguiu tempo ainda de voltar Nossa, ele tá travado Não, ele me quer, ele me quer Ele me quer, ele me quer Ele ficou putaça, velho Pera aí Pergui o cara da construção Tu vai morrer, aí Pera aí, pera aí Pergui ele, pera aí Pra dentro, tá dentro da construção Ok, vi ele, vi ele Vai pra check, vai pra check Vai pra check, vai pra check Eu to sem redon Ele não sai de mim Eu preciso carregar... Lupa na check, lupa na check Aí, boa Tô pro outro lado Aí, boa Ele vai em ti, ele vai em ti. Sim, ele me quer, velho. Ele vem por dentro, ele vem por dentro. Tá, eu não tenho visão dele. Ele tá dentro aqui comigo, velho. Nice. Aguenta, aguenta, aguenta. A Sheck dá pra segurar o monte. Ele vai ficar dando pra Dick, porra. Se ele não te soltar na Sheck, aí ele vai perder o jogo. Ah, velho, não tinha, não tinha, calma. Ele já tava grudado. Ou ele acertava o predict, ou ele acertava o... O M1 normal. Eu tô sem Dead Hard, nem nada. Nenhum perk de desação, né? Bom, resetou me exhaust por causa disso. Relaxa. Ó, ele tem info agora, tem info. Tem info de ti. Ele tá por fora, tá por fora. Calma, 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 calma. Olha que a minha outra flashbang tá lá do outro lado, velho. Lá onde eu fiz aquele gem. Ele tá por fora, ele tá aqui, do lado, velho. Vamo tomar o hit, vamo tomar o hit. Agora ele tá pra tomar o hit. Ele tá vindo, voltando pelo outro lado. Bate. Calma, 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 calma. Eu vou ensinar ela como é que faz, vem cá. Vem cá, Claudete. Peraí, deixa eu pegar a minha flashbang lá. Meu Deus, velho. Meu Deus, Claudete. Caralho, velho. Cara burro. Calma, calma, calma. Eu vou ensinar ela como é que faz, vem cá. Vem cá, Claudete. Peraí, deixa eu pegar a minha flashbang lá. Efeito quebrado. Eu vou ficar no locker, vou ficar no locker. Como é que saiu? Nice, 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 nice. Só provoquei ela, peraí. Mato ela, mato ela. Calma, 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 calma. Vem, 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 vem. Calma, calma. Sai, Claudete, sai, Claudete, sai, Claudete. Sai, Claudete, sai. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô no primeiro locker, velho. Tá, fica aí, fica aí. Ele vai passar a Claudete. Vai dar uma merda, velho. Não pode se matar por causa disso. Lavin, Lavin, Lavin. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Coitado dele, velho. Sai, 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 sai. Que fudê, Calim. Vai dar um prazo aqui pra velho� de novo novo. Vô, 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 vô. Eu tô...